Trinta anos é uma idade difícil. A vida acaba, começa a existência. A.B. Trinta anos é como uma encruzilhada na jornada da vida, onde o passado se despede e o futuro acena, convidando-nos para uma nova fase de existência. Imagine-se aos trinta anos, de pé na linha divisória entre o que já foi vivido e o que ainda está por vir. Lembro-me de Maria, uma mulher forte e destemida, que aos trinta anos viu-se diante de desafios e escolhas que moldariam seu caminho. Foi nesse ponto crucial que ela decidiu seguir sua paixão pela arte, abandonando uma carreira convencional para perseguir seus sonhos. Assim como Maria, muitos de nós enfrentam uma espécie de renascimento aos trinta anos, onde a vida, em vez de acabar, revela-se uma oportunidade para explorar novos horizontes. É como se cada experiência até então fosse um capítulo introdutório, e aos trinta, estamos prontos para começar a escrever o livro da nossa própria história. Nesse momento de transição, reflita sobre as conquistas e desafios que moldaram quem você é. É a época de lançar as bases para uma existência mais plena e autêntica. Em vez de encarar os trinta como fim, veja-os como prólogo emocionante de uma narrativa que está apenas começando a se desdobrar.